O Bloco Tudo Azul nasceu em Murici em 1944 entre amigos, fazendo alusão a uma expressão popular e se tornou tradição. Segundo os mais antigos foliões, a origem surgiu da forma de se cumprimentar na cidade. Quando se falava entre amigos como você está e ouvia de resposta, está tudo azul, ou seja, tudo bem, tudo ótimo. Atualmente o Tudo Azul é realizado com apoio da prefeitura. Antes de ganhar as ruas da cidade, o prefeito recebeu autoridades e amigos que aproveitaram o carnaval, relembrando as tradições do município. A cidade se prepara desde o início do ano para o carnaval e de forma muito especial para o Tudo Azul, porque nós sabemos a grandeza desse bloco. Então a gente preza pela segurança, a gente preza pela qualidade dos trios elétricos, pelas atrações musicais, a gente preza pelo conforto. O Bloco Tudo Azul é um dos blocos mais tradicionais que nós temos aqui em Alagoas e para mim é uma honra estar participando deste evento. São 80 anos de história, de alegria, de confraternização, de integração, de conexão. O carnaval que é uma data e uma festa tão comemorada por todos os alagoanos e brasileiros. Eu estou muito feliz de estar aqui. O bloco recebe muita gente de fora, de Maceió, de Rio Largo, de União dos Palmares, de Messias, de Branquinha, das cidades aqui da região. E esse dia de sol aí certamente vai ser um Tudo Azul muito bonito, comemorando essa terça-feira de carnaval. Eu acho que depois do Pinto da Madrugada, depois do Galo em Pernambuco, Pinto da Madrugada em Maceió e o Tudo Azul aqui em Murici, é um dos maiores blocos do nosso estado de Alagoas. É uma satisfação muito grande, mais um ano de muito sucesso do carnaval de nossa cidade. E eu fico muito feliz de receber gente de toda a região, de União, da Laje, Branquinha, Messias. E a gente está sempre de braços abertos para receber a população da melhor forma possível aqui em Murici. Dizer que é uma satisfação muito grande sempre estar em Murici e reviver momentos felizes que nós passamos aqui nessa cidade. E o Tudo Azul faz com que a gente possa viver esses momentos. O Tudo Azul está completando hoje 80 anos e vai levar a folia novamente para a cidade. Toda vez que nós podemos, nós sentimos um orgulho muito grande de participar desse bloco, de rever os amigos, de conviver com as pessoas. E ele é fantástico em tudo que se propõe, na geração de renda, de emprego, de atrair pessoas para conhecer nossa cidade. O Bloco Tudo Azul é muito da nossa terra. E o Bloco Tudo Azul, mais uma vez, arrastou a multidão. E esse ano com o diferencial são 80 anos do Bloco Tudo Azul, o que justifica dois trios e um mar de gente pelas ruas da cidade. Em mais um ano de desfile, cerca de 30 mil foliões de Murici e cidades vizinhas e as autoridades caíram na folia. Gostou, faz demais, mas quer ir plantando Rio? Ah, Gatinha. Primeira vez? Primeira vez aqui em Murici agora. Ah, bom demais, esse bloco, tudo Azul é bom demais, rapaz. E só vai te levar. E você é bem, que ninguém. E o amor, que ninguém vai te levar.